Oi, manos e manos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila de Mãe, que hoje já estou aqui, ó, prontíssima pra fazer uma make de inverno, com uns tons, assim, que lembram bastante o inverno e agora aqui do Rio tá mais friozinho. Eu acho que tem tudo a ver. Bora lá? Bom, gente, já fiz aqui as minhas sobrancelhas. Como sempre, eu utilizei o lápis retrátil da My Life, que vocês sabem que eu amo, sou apaixonada nele. E de fixador de sombras, eu utilizei o meu corretivo queridinho da Nath Capelo. E coloquei aqui a fitinha, porque hoje o nosso esfumado, ele vai ser bem alongado. Deixa eu só colocar o meu cabelo aqui, ó, que eu fiz penteado aqui hoje pra dar um charminho. Colocar ele aqui atrás pra não atrapalhar a gente. Então vamos lá. Eu escolhi essa paleta aqui, ó, da Mari Saad, que é uma paleta que vocês sempre me pedem pra trazer mais tutoriais com ela. Essa aqui é a Twelve Shades. E eu acho que ela tem uns tons aqui, ó, de roxo, um tom aqui de prata que eu quero utilizar, que eu acho que vai ficar bem a cara do inverno. Vou começar com o pincel BT11 da Macrylan. Ele tá aqui sujinho de verde, tá, gente? Porque manchou de outra sombra, mas ele tá limpo, prometo. Vou pegar essa sombra aqui, ó, que é um tom de roxo, que se chama Rebel. Peguei aqui no pincel e aí, ó, eu vou marcar bem aqui acima do côncavo e eu vou fazer aplicando aqui essa sombra, contornando todo o nosso globo ocular com ela. Então, ó, eu vou aplicando essa sombra, dando batidinhas, que a gente quer essa cor bem pigmentada. E aqui, ó, eu vou fazer todo o contorno do nosso olho. E aí, ó, gente, depois que eu fiz o contorno, eu venho bem aqui na borda e eu vou dando leves arrastadinhas. Que é pra gente já tirar a marcação dessa sombra, a gente não ter tanta dificuldade quando a gente for construir o esfumado de fato. E aqui, ó, no cantinho externo, na diagonal, eu também vou aplicar essa sombra. Vou sempre dando batidinhas e aí aqui, ó, eu vou aproveitar essa fitinha e vou aplicando bem rente a ela. E aqui, ó, onde a gente tá chegando na direção da sobrancelha, eu paro esse esfumado. Então, depois que a gente fez aqui esse formato, é hora da gente aplicar a segunda cor, que vai ser a nossa cor de transição. Troquei de pincel, esse aqui é o pincel BT10, que também tá manchado de sombra, gente. Ai, as paletas da My Life mancham todos os meus pincéis. Daí eu vou vir nesse tom aqui, ó, que se chama Shy, que é um tonzinho de transição. E aí, pego bastante produto, vou aplicando esse tom aqui, ó, bem na borda desse tom de roxo mais escuro que a gente aplicou primeiro. E aí, agora, eu só vou me preocupar em pigmentar bem essa sombra, esse tom mais clarinho. Então, eu vou aplicando com vontade em todo o contorno aqui desse primeiro tom de roxo que a gente aplicou. Aí, ó, feito isso, eu vou agora começar a subir com esse tonzinho mais claro. E como que eu vou fazer isso? Eu vou dando leves arrastadinhas de fora pra dentro, na borda desse tomzinho mais claro. E aí, aos poucos, eu vou levando ele aqui, ó, pra cima. Daí, depois disso, eu vou pegar um pouquinho de pó compacto, esse aqui é o da Bruna Tavares. Pincel gama 04. E aí, eu vou vir bem nas bordinhas desse nosso esfumado, com a mãozinha bem leve. Dando leves arrastadinhas, ó, a gente vai suavizar essas bordas. A mão, gente, nessa hora, ela é super levinha e a gente tem que encostar bem na bordinha, tá? Se a gente entrar com o esfumado, o pó compacto vai acabar manchando, tá? É isso que a gente quer, né? Então, ó, eu venho bem na bordinha mesmo e vou aqui dando acabamento. Feito isso, a gente já pode tirar essa fitinha aqui, porque a gente já fez aqui o formato que a gente queria. Então, eu vou tirar ela aqui, ó. E ó como é que ficou, gente. Agora, nós vamos fazer o recorte do côncavo, que vocês sabem que eu amo, gente. Eu amo cut crease, sério, é minha técnica favorita. Vou pegar aqui um cotonete, água micelar, vou umedecer aqui esse cotonete. E eu vou fazer um recorte vindo desde aqui do iniciozinho, ó. E pra isso, eu deixo a minha pálpebra relaxada. E quando eu chego aqui, ó, eu levanto, só pra eu conseguir visualizar melhor. E abaixo de novo. E assim, eu vou vendo que o recorte tá ficando do jeito que eu quero. Fiz aqui, ó, meu recorte. E agora eu vou utilizar o corretivo da Natália Capelo pra aplicar o corretivo aqui, tá? Então, eu vou utilizar esse pincelzinho da Macrylan B113. E aí, ó, eu vou só definindo ainda mais esse recorte com esse pincel. E como ele é super preciso, fica muito mais fácil da gente acertar aqui nessa hora. Daí, ó, gente, depois que eu aplico o corretivo, eu venho dando batidinhas pra me certificar que ele não vai ficar acumulado em algum lugar. E aí, ó, com o mesmo pincel que a gente pegou o tom mais escuro, eu venho aqui bem na borda e dou leves batidinhas, tá? Só pra gente não deixar isso aqui marcado. E facilitar na hora que a gente for aplicar aqui o tom de transição. Lembrando de deixar sempre na diagonal. Tá? E com o mesmo pincel que a gente aplicou aqui o tomzinho mais claro, o BT10, eu vou voltar na sombrinha Shy. Vou vir aqui, ó, nas bordinhas desse tom mais escuro aqui do lado de dentro. E vou dar leves batidinhas com arrastadinhas bem na borda dele aqui, ó. E é pra gente esfumar. E olha como rapidinho a gente já consegue um resultado bacana, né? Daí, gente, aqui nessa parte inicial do olho, eu vou ser um pouquinho ousada. E eu vou utilizar essa sombra aqui, ó. Que ela é um prata, bem prata mesmo, bem frio. Que se chama Unexpected. Eu vou pegar com um pincelzinho da Macrylan de precisão. Olha como ela é super cremosa, gente. E aí, ó, eu vou tirar aqui primeiro com um pincelzinho. Com muito cuidado. O acúmulo que fica na linha, tá? Importante fazer isso. Pro acabamento ficar bonito. Depois disso, eu vou pegar essa sombra e eu vou aplicar ela. Gente, olha isso. Parece um pigmento de tão brilhante que ela é. E ela é cremosa demais. Então assim, ó. Eu vou dando leves arrastadinhas com o pincel. Essas sombras da Marissa Ad, dessa paleta, elas funcionam melhor com o dedo. Só que como a gente tem um recorte bem preciso aqui, não tem como utilizar o dedo. Então a gente vai usando o pincel com paciência. A gente consegue construir aqui a intensidade que a gente quer, ó. E aqui eu sempre vou respeitar esse formato na diagonal. Então eu vou sempre levando, ó, pra diagonal. Pra gente não perder esse efeito. Daí eu volto com o pincel com esse tonzinho mais claro. E dou leves batidinhas entre essa sombra cintilante e esse tom. Só pra gente não deixar aqui uma marcação muito grosseira. Então eu vou dando aqui batidinhas, ó. E rapidinho a sombra vai se misturando uma com a outra. E olha esse olho, gente! Daí você pode parar por aqui? Pode! Mas vocês me conhecem, sabe que eu gosto de um brilho a mais. Então eu vou fazer uma fita de glitter utilizando esse The Night Liner aqui da Dalla Makeup, que é um delineador de glitter, que eu amo, gente. Se você tá procurando um delineador glitter puro, que vai realmente trazer glitter e não só aquele gelzinho, sabe? Tem uns delineadores que... Nossa, só decepção! É mais gel do que glitter. Esse daqui não, tá? Super indico ele. Tem outras cores que, inclusive, eu tô querendo comprar. Porque esse daqui, ele é o holográfico e eu me apaixonei, gente. Sério. Então, ó, eu vou pegar ele aqui. O aplicador dele é bem fininho. E aqui eu vou fazer a minha fitinha de glitter. Fiz aqui a minha fitinha de glitter, gente. Confesso que nem apareceu tanto, porque essa sombra da Marissa Águia, ela é tão brilhante, né? Que acabou brigando um pouco. Mas não tem problema. Vou fazer agora o delineado gatinho. E aí eu escolhi esse delineador líquido preto da Ruby Rose pra fazer. E aqui não tem segredo. Vou fazer aqui um delineado gatinho normal. E aí eu só vou seguir aqui, ó, essa marcação da fitinha, tá bom? Então meu delineado, ele vai acabar aqui junto com a marcação da fitinha. Então, ó, eu vou aplicando aqui normalmente o delineador. Pronto! Fiz aqui, ó, o meu gatinho. Daí agora eu vou colar os seus postiços também nesse formato alongado pra poder valorizar a make. Vou fazer aqui o outro olho e já volto pra gente continuar aqui a pele. Pronto, gente! Já tô aqui devidamente cilhuda. Vamos agora então para essa pele. Vou começar utilizando esse serum facial aqui de argila rosa da Ruby Rose. Eu gosto bastante desse serum. Dá uma agitadinha aqui. E aí ele fala que ele é um serum, só que ele tem uma textura de creme, ó. Tão vendo? Então ele é um pouquinho mais denso do que um serum seria. Mas eu gosto bastante dele. Tô aplicando aqui com um pincel língua de gato. E esse produto, gente, ele tem um cheirinho tão gostoso, tão bom. E agrada bastante o cheiro, sabe? E aí depois que a pele absorveu, eu vou vir com um hidratante facial. Vou utilizar esse daqui da Dalla. Porque aqui no Rio tá fazendo um friozinho. Minha pele tá um pouquinho mais ressecada. E esse hidratante aqui, ele é aquele hidratante denso, sabe? Eles também tem uma versão pra pele oleosa, que é um gel hidratante, tá? Então quem tem pele oleosa também vai encontrar o seu hidratante nessa marca aqui da Dalla. Só que esse daqui, ele é mais grossinho. Então, pra quem tem a pele mais seca ou que tá com a pele ressecada, ele é perfeito. E falando sobre hidratantes faciais, gente, eu quero trazer um vídeo aqui pro canal mostrando os meus hidratantes faciais favoritos, sabe? Que eu uso no meu dia a dia e tudo mais. Se vocês quiserem esse vídeo, já comenta aqui pra mim, tá bom? Que aí eu vou trazer. E aí de base, gente, eu vou utilizar uma base aqui que eu acho que eu nunca trouxe pro canal. Que é essa base aqui da Indistock, a base Ego. Eu vou aplicar ela aqui com a esponjinha. Eu gosto muito dela pra usar no inverno, porque ela não é aquela base super seca. E ela é uma base que ela é fina, sabe? Não é aquela coisa grossa, ó. Ela é uma base fluida. Não é aquela base super densa. Eu gosto muito dela. E eu nunca trouxe ela aqui pro canal, né, gente? Mas é uma base que eu gosto bastante. Então, ó, fica aí a dica. E aí de corretivo, eu vou utilizar esse daqui da Mahave, na cor 01. Eu comprei ele recentemente. E aí eu tô testando aqui pra contar pra vocês, ó. Vou aplicar ele aqui. E vou esfumar com a esponjinha também. E ó, gente, essa cor aqui que eu tô utilizando, fica bem no meu tom de pele, tá? Não dá aquela iluminada, não. E serve mais pra corrigir mesmo. Daí, pra dar uma iluminada nessa pele, eu vou utilizar o BT Multicover da Bruna Tavares. Esse daqui é na cor L10, que é um tom bem clarinho. E aí, ó, pra iluminar, ele é perfeito. Vou aplicando ele aqui. E, ó, na região da olheira, eu aplico bem pouquinho. Só pra dar uma iluminada nessa área aqui da região do olho. Agora, vou aplicar o blush. E aí, eu escolhi esse blush aqui da Avon, na cor rosa. Que ele é um tonzinho de rosa, mas frio. E como vocês sabem que eu gosto de combinar o blush com os olhos, eu vou aplicar ele aqui, tá? E sim, tô aplicando o blush primeiro. Hoje, eu quis começar dessa forma. Então, eu vou aplicando ele aqui, ó. Dando batidinhas. E vou subindo aos poucos. E, ó, ele fica assim. Ele tem um leve brilhinho acetinado, sabe? Então, ele fica bem bonito na pele. De contorno, eu vou utilizar essa paletinha aqui da SP Colors. Vou pegar aqui, ó, o tonzinho mais claro. E aí, eu vou aplicar aqui na pele. E vou unindo, ó, junto com o blush aqui nas laterais do rosto. Quando a gente aplica o blush primeiro, ele ajuda a gente na hora da gente fazer o contorno. Porque esfuma muito mais fácil. E essa paletinha aqui, gente, ela é muito boa, tá? Eu gostei bastante dela, ó. Esse tom aqui, mais clarinho, ele é um tom neutro, ó. Eu gostei bastante. Hora de cegar e de brilhar mais que o sol. Escolhi essa paletinha aqui de iluminador de Dalla Makeup. Que eu sou apaixonada. E aí, ó, eu vou utilizar esse tom maior. Que ele é um tom mais pro frio, mais pro rosado. E aí, ó, eu vou aplicar aqui o ponto alto do rosto. Olha isso, gente. Nossa, esse iluminador. Todos os iluminadores dessa paleta aqui, ó. Eles são tudo. Olha isso. Ai, que coisa mais linda, gente. Aquele brilho assim, ó. Espelhado. Sensacional. E aí, né, gente? Eu sempre falo isso aqui pra quem é novo aqui no canal. Eu aplico bastante porque eu gosto. Mas se você não curte, você pode aplicar aí bem pouquinho, tá bom? De forma bem discreta. Como eu gosto de muito brilho, eu aplico bastante e vou aqui construindo camadas. Pele já devidamente iluminada. Agora, então, vamos selar essa pele com esse pó aqui da Boca Rosa. E aí, antes de selar, eu vou tirar aqui a marcação das linhas. E aí, ó, com o pincelzinho de esfumar, eu vou aplicando aqui esse pó na região abaixo dos olhos. E eu vou aplicando ele dando batidinhas. E aí, ó, gente. Eu vou fazendo isso. Toda a região que a gente ainda não selou a pele. E aí, primeiro eu deposito pra depois eu ir esfumando com o próprio pincel esse pó. Daí, ó, gente, eu fiz a aplicação aqui do corretivo da Natália Capelo pra poder fixar a sombra. E aí, eu vou pegar primeiro a sombrinha Rebel da paleta da Marissa Ad. E aí, ó, eu vou aplicando rente a raiz dos cílios. Daí, ó, com o mesmo pincel, só limpei ele. Vou vir na sombrinha Shy. E aí, eu vou aplicar essa sombrinha nas bordas desse tom de roxo. Apliquei máscara de cílios aqui nos cílios de baixo. E aí, a mesma sombra que eu usei aqui nessa parte do cut crease, essa sombra mais prata, eu apliquei aqui no cantinho interno. Achei que deu tchan a mais. De batom, gente, você, claro, pode usar o batom que você quiser. Mas eu me sinto obrigada a utilizar um batonzão dessa make, tá? Então, eu escolhi esse batom aqui da Mahave, da linha Comfort. Esse daqui é a cor vinho tinto. E aí, eu até parei aqui rapidinho de gravar. Fui lá ver no Instagram da Mahave se eles ainda estão com essa cor. Tem algumas cores que foram descontinuadas. Mas essa daqui ainda continua vendendo. Tá na linha regular aí deles, tá? Então, vocês vão conseguir encontrar. Então, eu vou aplicar ele aqui. Ele é um tom... Olha isso, gente. Ai, se você ama batom escuro, você vai amar esse daqui. Ele é maravilhoso. E por último, Bruma. Eu vou aplicar essa daqui da Ruby Rose. E já, já eu vou. E pronto, gente. Maquiagem finalizada. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu particularmente adorei, gente. Eu sou muito, muito fã de batom escuro. Sério, eu acho que combina super com o inverno. Então, eu achei que ficou uma maquiagem bem invernal, assim. E eu quero saber de vocês quais cores que vocês usariam. Se vocês gostaram da paleta que eu utilizei. Vocês estão sempre me pedindo maquiagens com essa paleta da Mari Saad. Então, tá aí uma opção de maquiagem pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui tem vídeo novo duas vezes por semana. Deixe seu like pra mim se você gostou desse vídeo, desse tutorial. E me siga lá no Instagram. Ela tem conteúdo exclusivo, tá bom? E também lá eu posto as fotos dos resultados dos tutoriais aqui do YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.